Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer uma simpatia muito poderosa para abrir os caminhos. Seus caminhos estão travados, então nós vamos abrir os caminhos hoje. Deixa eu acender minha velhinha aqui para pedir ao povo cigano do ouro e à espiritualidade amiga. Hoje é dia de São Jorge também, pai algum. E ótimo para abrir os caminhos. Então, o que nós vamos precisar? Deixa eu ver aquele aqui, aquele na cadeira. Três dentes de alho. Esse é o Cigana Rita, o Terapeuta Rísticas. Vamos lá, então, canal Magia Cicana no ar, o canal mais alegre do YouTube, com simpatias comprovadas que têm resultados. Vamos lá, pessoal, então vamos começar. Vamos precisar de três dentes de alho, para quem quer abrir os caminhos. Vamos compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, para a espiritualidade também, não é só para mim. Pessoal, tem que lembrar que tem espiritualidade envolvida. Tem ciganos, tem entidades, tem orixás. Aqui a gente trabalha com a espiritualidade. Se inscreva para que não vai se arrepender depois, hein? Simpatias comprovadas com resultados. Descarguem os alhos, os três dentes de alhos. Escolha a sua intenção. A gente sempre tem que colocar uma intenção naquilo que a gente quer. A intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a área da sua vida que está tancada, que você quer destravar? Pense. Aí, vai abrir os caminhos urgentes. Aí, vamos pegar o alho com a mão direita, fazer uma oração. Faça uma oração de sua preferência, o Pai Nosso, a Ave Maria. E pedindo para que limpara as energias da sua casa. Gente, ele traz amor, traz dinheiro, traz saúde, afasta inveja. Abre nossos caminhos, limpa todos os bloqueios, destrava nossa vida, limpa as energias negativas na sua casa. Aí, vocês vão colocar os três dentes de alho aqui dentro do potinho de vidro. Depois que fizeram a oração, que tiveram descascado, tá bom? E vão colocar um copo de água. Aí, deixe do lado da sua cama. Ou, atrás da porta de entrada da sua casa, também é ótimo para deixar lá na porta de entrada da sua casa. Na porta de entrada da sua casa, eu tenho aqui na porta de entrada do meu quarto. Desculpa. E na porta de entrada lá da minha casa. Eu sempre deixo um pote com alho. Porque limpa o alho, ele afasta toda a negatividade, ele limpa. Ele afasta... Até tomo banho da casca de alho também. Que é maravilhoso. Ele afasta inveja, afasta, tira todos os bloqueios, como eu já expliquei. É só colocar água, deixar por sete dias, depois renova. Tá bom? Vocês vão me contar no canal. Quero ver comentários desse resultado, dessa simpatia. Ele é maravilhoso. E olha aí, abre todas as áreas da sua vida. Porque assim, pessoal, às vezes a nossa casa está com... Está com entidades, tem negatividade, tem inveja. E aí a gente não sabe o que está travando a nossa vida financeira. Entidades travam a vida financeira. Inveja traz a vida financeira e amorosa. Pessoas, né, com sugadoras de energia, que a gente diz os vampiros energéticos, também travam a nossa vida amorosa e a nossa vida financeira. Toda, qualquer negatividade, entidade sofredora, trava o nosso olho gordo, também trava a nossa vida. Então, tem que fazer e se limpar dessas energias. Tá bom? Toma um banho aí com casca de alho, com arruda, um banho de sal grosso uma vez por semana. Que vocês vão ver que vai destravar os caminhos até os financeiros. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Beijos, dê luz, grátis, dou a todos os inscritos no canal. Que Deus abençoe com muita fartura, muita paz, harmonia e luz. Essa semana, quero ver se eu trago um mais simpatia. Se também a gente vai falar sobre lei da atração, a frequência do dinheiro, a energia do dinheiro. Porque não é só fazer simpatias, né, pessoal? A gente tem que entrar na frequência. Tem que estar com vibração elevada pra atrair dinheiro, pra atrair clientes, pra atrair vendas, pra atrair amor. Tem que estar com a vibração elevada. E entrar sempre na energia do dinheiro. Ah, e não é só fazer simpatias. Não. Simpatias a gente tem que colocar fé, claro. Mas também isso não conta só. A gente tem que entrar na frequência do dinheiro, na energia do dinheiro. Tudo é energia. Tudo é energia. Tá bom, pessoal? Beijos. Até a próxima.